O que podemos aprender hoje com a Palavra de Deus? Estamos em Mateus 28, de 8 a 15, estamos na oitava da Páscoa e o Evangelho nos conta que as mulheres foram até o túmulo de Jesus e têm experiência com Jesus ressuscitado. O crucificado agora é o ressuscitado, que se apresenta a elas e diz para elas não temerem e irem comunicar aos discípulos para permanecerem na Galileia. Jesus está de volta na comunidade, dando as orientações. Isso também é uma certeza para nós que Jesus está no meio de nós e está com aqueles que anunciam o Evangelho. Bem, para os sumos sacerdotes, os fariseus tiveram que inventar um boato com o sumiço do corpo de Jesus, que roubaram o corpo de Jesus. Mas para os discípulos, para os cristãos, isso é uma renovação da fé porque eles tiveram essa experiência com Jesus ressuscitado. Jesus está vivo para eles e para nós.